A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o auxílio sempre dos bons espíritos, porque sem eles não haveria trabalho de forma nenhuma, para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Os Mensageiros. Obra que foi editada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 3 e eu já peço desculpas antecipadamente pela voz, pela minha voz. Eu estou saindo de uma, de um quadro gripal muito forte e a garganta é meu ponto fraco, então ela foi a mais atingida. Então vocês desculpem a voz, mas vamos lá. No programa passado, nós vimos que o André Luiz, ele comparece ao centro de mensageiros, né? Depois que ele conversou com o Aniceto e seguindo os conselhos da irmã Narcisa, que é como se fosse, né? Uma mãe adotiva pra ele lá em nosso lar, uma irmã muito cara, que procurasse um curso, não é? Pra se especializar. E ele chega lá no centro de mensageiros e ele fica encantado com a vastidão, não é? Ele compara uma universidade. Só que o Tobias, que o acompanha, né? Nesse primeiro dia, ao centro dos mensageiros, o Tobias fala pra ele que o que ele está vendo, os edifícios vastíssimos, é aquilo é só a parte central lá do centro de mensageiros. São os edifícios da organização, mas os edifícios principais, que o centro ainda era maior, né? Então a gente vai observando realmente o tamanho da colônia em nosso lar. Eu até comentei no programa passado, que no livro Sexo e Destino, no capítulo nove, lá, quando o André Luiz vai conhecer o Hospital Escola Almas Irmães, ele diz que ele já está há quinze anos em nosso lar, quer dizer, o livro Sexo e Destino, ele foi escrito após uma maior experiência de André Luiz no mundo espiritual, em nosso lar, né? E ele diz que ele não conhece toda a colônia. Ele já habita nosso lar há quinze anos e é uma colônia, uma cidade espiritual tão grande, que mesmo após quinze anos, ele não conhece toda a cidade, né? Como nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro, muito dos cariocas não conhecem, eu mesma, tem certos lugares aqui na nossa cidade, não tô falando do estado, tô falando da cidade, que eu não conheço, que eu desconheço, bairros que eu acho que eu nunca fui. Então, e eu já, já, já habito aqui, né? A cidade do Rio de Janeiro há mais de sessenta anos e o André Luiz, então, a gente vê a, não é? A grandiosidade da cidade, da colônia nosso lar. Então, hoje, vamos começar o nosso estudo a partir do sétimo parágrafo. Então, vamos lá. Do capítulo três. Três. Isso, a conversa dele com Tobias continua, né? Ele, as surpresas dele. Não suponha, se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente, porque ele fez uma pergunta, né? Perguntando, mas esse lugar aqui tão grande, esse centro de mensageiro, é só pra movimentação de transmissão de mensagens? E aí, agora veio a resposta. Como se isso fosse, como a Tereza colocou, né? A indagação do André Luiz, só pra isso, como se isso fosse também só pra isso. Não é apenas isso, mas a transmissão de mensagens não é uma coisa simples. A gente vai ver isso mais detalhadamente nessa obra. Não é, ele achava que era correio. É, mesmo que fosse só para transmissão de mensagens, a transmissão de mensagens demandaria muito trabalho, como a gente vai ver. A questão das mensagens não é assim tão simples como a gente imaginaria que fosse, né? É muito complexa, é que a gente vai tentar também estudar aqui nessa obra. Não suponha, se encontre aqui localizado, o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, o Tobias está informando ao André Luiz que não é só mensagem, prepara os mensageiros, tanto que é o título do livro que a gente está estudando, né? Eles preparam os mensageiros para levarem as mensagens, não é? E essa mensagem, ela é dirigida pra onde? para os que sofrem no umbral, na crosta da terra e nas trevas. Então, para desencarnados e encarnados, não é? Agora, a história da carta viva. É a carta viva. Então, você vai falar, né? Pode falar. Não, porque a carta viva, a gente tem que atentar sempre para os detalhes que a gente fala. A gente está estudando, né? Não apenas lendo. Então, a preparação do centro que ele vai, ele vai passar a estudar e frequentar, ele prepara essa carta viva. O que seria essa carta viva de socorro? Ora, uma carta, quando a gente recebe, quando receber, né? Porque agora não recebe mais tanta. As cartas são virtuais. Às vezes, nós aqui, nós dois somos da época das cartas escritas ainda, né? E que quando, quando mandava a carta para alguém, o amor para o seu querido, para a sua querida, você botava até um pouquinho de perfume na carta, né? E tal. Romântico. Então, aquela carta. Agora, a carta viva que ele está se referindo, nós vamos ver, é a pessoa realmente, ela se transformar numa mensagem de amor e de esperança. E como é que ela vai fazer isso? Através do exemplo que ela vai dar de abnegação e do laço ocorrer. Um claro exemplo disso que a gente vai ter, nas obras de André Luiz, é no livro Libertação. Quando o instrutor, que daquele, daquela obra, que vai ser o Gúbio, ele vai com o André Luiz e o companheiro do André Luiz, que é o Eloy. E eles vão a uma região de trevas, uma região de, assim, mais densa, né? Em uma colônia na, 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 no umbral, chamada, a colônia lá dirigida pelo Gregório. E eles vão lá em missão de amor. Quer dizer, o Gúbio vai e o André Luiz também vai, mas a título de aluno. E aí, é o Gúbio que é uma carta viva e é uma história linda, maravilhosa, de renúncia, de abnegação, de exemplo para todos nós. Não é? Isso. Eu pensei no outro exemplo. O Marco trouxe, né, o da... O livro Libertação. Libertação. Mas antes de eu dar outro exemplo, no livro dos Espíritos, na pergunta 233, Kardec indaga, os Espíritos já purificados, né? Os Espíritos já melhorados, que são essas cartas vivas, descem aos mundos inferiores? Porque aqui a gente vai ver a preparação e não é nem de purificados, de Espíritos dando nosso, né? Do nosso naipe, vamos dizer assim, né? Que descem para ajudar, porque a colônia nosso lá está na periferia do umbral. E eles vão para o umbral, para a crosta e para as trevas. Resposta dos Espíritos. Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos inferiores, né, o umbral e, né, a crosta da terra, ficariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigí-los. Então, isso realmente que está acontecendo aqui no centro de mensageiros, é uma prática comum a todas as colônias mais evoluídas. Todos têm essa prática de enviar mensageiros, né? Porque ali não é um centro de mensagem, é um centro de mensageiros. É, antes de tudo, preparar quem vai dar o recado. E aí o Marco lembrou a... o Gúbio, né, no Libertação. Mas eu lembrei do caso que está no Mundo Maior, no capítulo 4. Porque eles vão, é, nesse capítulo, é muito interessante esse capítulo, quem tiver a oportunidade de ler, o André Luiz e o Caldeiraro, que é o mentor dele nesse livro, no Mundo Maior, eles estão assistindo uma obsessão, um processo obsessivo cruel dentro de um hospital. Um doente sendo obsediado e prejudicado por um espírito. E eles tentam, eles chegam lá e começam a dar passe no doente, não é? E aí o André Luiz questiona, assim, para o Caldeiraro, mas por que que a gente não conversa, né, já que eles foram preparados, né, o André Luiz é um mensageiro, ele é um mensageiro, né, tanto, tanto que nos trouxe toda a sua obra. Então ele, por que que a gente não conversa com esse, com esse obsessor que está prejudicando o doente, será que ele não está vendo? E aí o Caldeiraro diz uma coisa muito interessante, que a gente gosta de repetir. Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimento menos sublime, são eles dois infortunados e nada mais. Então, o Caldeiraro está dizendo para o André Luiz, e o Caldeiraro é o mentor do André Luiz nesse livro. Olha, aqui a gente ainda não sabe amar, a gente ainda não é uma verdadeira carta viva, né, e aí ele toma uma decisão. Ele toma a decisão de evocar um espírito que é a irmã Cipriana, e ela chega, mas o André Luiz ficou preocupado e falou, mas por que a gente não conversa, e por que não tentamos esclarecimento verbal? Por quê? Aí essa frase é muito importante, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor só corre por dentro, acrescentou um instrutor. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, mais só os que amam, conseguem atingir as causas profundas. E aí, quando a irmã Cipriana chega, o Caldeiraro diz, chegou a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Olha, né, então, essa carta viva que o Tobias, né, tá dizendo pro André Luiz, que o Centro de Mensageiro promove, né, essas cartas vivas, serão aqueles que verdadeiramente, não é, sentirem esse amor fraternal dentro de si. Porque não é só falar palavras, é junto com elas, mandar, né, enviar também, ou, vamos dizer assim, moldá-las com afeto, com carinho, com amor. Então, tem certos casos, é aquilo que Jesus, não é, é, falava na, com os seus discípulos, pra certas classes de espíritos, pra você poder conversar, pra você tentar orientar, só muito jejum e oração, no sentido de jejum, não de comida, não é? A gente interpreta tudo pelo lado material, mas o jejum de maus pensamentos, a pessoa se abster de, de ter pensamentos equivocados. Então, a gente vê que a Cipriana é um espírito mensageiro, porque ela tá indo lá no hospital ajudar, mas ela é alguém que já é uma carta viva. É, o que até a gente tá falando da Cipriana, a gente vê, é, como é, porque nesse diálogo e nesse livro do Mundo Maior, o instrutor, Caldeiraro, Caldeiraro, ele já dialogou, ele conversou, ele ensinou André Luiz e ao, André Luiz lá na, que é o aprendiz, né, e ele ensinou, ó, como é que é o diálogo, como é que se faz o diálogo. O diálogo é uma coisa, mas aí vem a Cipriana e é o que ele, a frase que ela falou que a gente gosta sempre de repetir, né, que é o amor que... Se o conhecimento esclarece. Se o conhecimento esclarece por fora, só o amor socorre por dentro. Porque é exatamente a exemplificação. Isso. Então, na exemplificação, que a gente vai ver durante esse capítulo aqui dos mensageiros, por quê? Eles, o centro de mensageiros, ele prepara as pessoas para serem essas cartas vivas. Agora, se a pessoa vai ser, é outra coisa. É igual a gente fazer um cursinho para preparar para o vestibular. Se a gente vai passar, é outra coisa. Se vai passar, como? Pela nossa dedicação a estudar. E tem uma mensagem, que é a questão do exemplo, né? É o exemplo que arrasta. É como a frase que é atribuída a Francisco de Assis, que a gente gosta muito de falar. Eu propriamente gosto. Porque eu não faço, então eu gosto. Um dia eu vou fazer. Atribuída a ele, diz assim, pregue sempre o evangelho quando tiver oportunidade. Se for preciso, fale. Então, a pregação é pelo exemplo. E na revista Espírita, de junho de 1869, mês de junho de 1869, tem uma dissertação que foi colocada após a desencarnação de Allan Kardec, porque foi ditada por ele, através de um médium. A mensagem do próprio Allan Kardec está aqui. O exemplo é o mais poderoso agente de propagação. É o título da mensagem. E aí, num trecho da mensagem, ele diz assim, Allan Kardec falando, as brochuras, os jornais, os livros, as publicações de toda sorte, são meios poderosos de introduzir a luz por toda parte. Porque é o progresso intelectual que engenha o moral, como está no livro dos Espíritos. Mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível de todos é o exemplo, é o exemplo na caridade, a doçura e o amor. Então, é essa questão. A gente tem que se instruir para a gente saber como é que faz. Pelos exemplos que os grandes missionários já nos deram, que estão através dos livros, não é? O próprio Allan Kardec é um exemplo de renúncia. Nossa Senhora, muito grande. Se a renúncia dele, o sacrifício, a gente não teria a obra que a gente tem no espiritismo. Então, vamos continuar. Estamos no sétimo parágrafo. Eu vou até reler de novo. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas, de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, por ventura, que tanto trabalho se destinasse apenas a mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto e se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Por isso, eu li aquela pergunta do livro dos Espíritos, de 233, quando os Espíritos dizem a Kardec que os Espíritos já sublimados, superiores, frequentemente vêm nos ajudar, encarnados e desencarnados. Então, como a gente gosta de dizer, a orfandade real na Terra não existe, porque nós somos filhos de Deus, temos Deus cuidando de nós, temos nosso irmão Jesus cuidando de toda a humanidade e ainda temos esses Espíritos, os nossos anjos guardiães, os nossos amigos espirituais e até mesmo quem não tem afinidade conosco, porque é o Caldeirar e o André Luiz lá no Mundo Maior, quando eles vão a esse hospital, o André Luiz está tendo uma aula, né? Porque o livro no Mundo Maior, o Caldeirar primeiro começa a conversar e explicar o André Luiz sobre o cérebro, sobre a mente e eles vão visitar alguns lugares que é precisam de ajuda. Então, quer dizer, a ajuda sempre vem, como o Tobias está dizendo. O que a gente está fazendo aqui no Centro de Mensageiros é uma cópia de quantos se vêm fazendo nas mais diversas cidades espirituais superiores. Então... Ele diz assim, que se prepara ali companheiros para a difusão das esperanças. Não lemos ainda. Ah, não? Não. Eu já assinalei aqui, desculpa. Não, ainda não lemos, não. Preparam-se aqui, vou ler. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então, ele diz assim, que se prepara para a difusão das esperanças. Difundir esperança e consolo, você difunde também pela instrução, mas também principalmente pelo exemplo, que é essa mensagem de Allan Kardec que a gente tem na revista Espírita, foi colocada na revista Espírita de junho de 1869. Ele já dizia desencarnado e a mensagem é logo depois, um mês depois que ele desencarnou, é de abril. E aí ele dá dizendo que os livros são muitíssimo importantes, poderosos, ele fala do sistema poderoso, mas o exemplo é que vem. Então, nessa questão aqui, a gente pode lembrar muito bem de Francisco Cândido Xavier, não é? Porque ele veio com essa missão, é claro, o Chico é o concurso, vamos dizer assim, né? O centro de mensageiros a qual ele foi preparado, não sei onde foi, mas, não é? Então, ele vem trazendo essa missão da difusão das esperanças e consolos, mas principalmente pelo exemplo, pelo homem. Ele é a carta viva. Ele é a carta, realmente essa carta viva, ele é o exemplo dessa carta viva. Assim como o Divaldo Pereira Franco e tantos outros que a gente, anônimos, que a gente, a gente sabe que a gente não tem, assim, notícia, mas que são também suas cartas vivas nos seus setores. Mas pela abrangência de que alcançou, a gente tem o exemplo maior no Chico. Nessa questão tão só da difusão pelos jornais, pelas escritas, pelos livros, né? Como Kardec coloca aqui nessa mensagem da revista, que está na revista Espírita, e, mas também, principalmente, pelo exemplo que ele deu de vida, né? Quando ele falava para alguém perdoar, ele falava com conhecimento de causa, porque ele perdoava. Exatamente. Então, ele, a carta viva, é aquela pessoa que tudo que ela diz, ela pratica, né? Conta-se que Gandhi fez isso quando uma mãe chegou pedindo para ele conversar com o filho, para não comer mais açúcar. Aí, o Gandhi, ela tinha esperado na fila para conversar, e aí, ele, ela, ele chega para ela, depois da espera, fala para ela voltar na semana que vem. E ela achou que ele ia fazer uma preleção. E aí, na semana que vem, ela volta, enfrenta a fila de novo, e quando chega, ela, aí, ela fala, eu trouxe meu filho para você falar dos malefícios do açúcar. Aí, ele diz para o menino, olha, você deve parar de comer açúcar, porque açúcar não faz bem. Aí, ela perguntou, mas só levou uma semana, né? Só para falar isso? Uma semana eu tive que voltar para o senhor só falar isso? Ele falou, é, porque naquela semana eu ainda comia açúcar. E como é que eu vou falar para alguém não fazer uma coisa se eu faço? Então, a carta viva, né? E muito interessante uma coisa também, que a gente não pode perder de vista, é quando ele diz aqui, é que essas pessoas, esses companheiros preparados, eles são enviados aos diversos setores da evolução planetária. Então, não tem mensageiro só no setor religioso do planeta Terra. Vêm mensageiros em todos os setores da nossa sociedade. Então, vem, tem mensageiro que está trabalhando na medicina, mensageiro que vem ajudar na medicina, mensageiro que vem ajudar, vamos dizer assim, na área da sociologia, em todas as ciências. Hoje em dia, na área tecnológica, né? Com certeza. Porque olha o que ele diz aqui, preparam-se aqui, numerosos companheiros para a difusão de esperança consolo, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Porque a gente acha que Jesus, né? A gente tem que tirar isso da nossa mente, de que Jesus só cuida dos religiosos, né? Isso aí é uma fantasia nossa, é uma ilusão nossa. Jesus e seus mensageiros trabalham em todos os setores da evolução planetária. Mas chegamos ao fim do nosso programa, não é? Hoje nós estudamos o capítulo 3 do livro dos mensageiros, né? Estamos avançando aqui no nosso estudo. É um livro muito interessante, que a primeira parte vai tocar em particular os espíritas, né? Mas serve para todas as outras religiões também, porque Deus é um só, Jesus também, e as orientações corretas servem para toda a humanidade, não é? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muita paz a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.